Algum tempo atrás, eu apresentei pra vocês uma nova criatura aterrorizante do Minecraft. O seu nome é Cave Dweller. Cave Dweller é um monstro alto e grotesco, podendo ser encontrado apenas nas partes mais profundas do jogo. Mas uma coisa é certa, quando ele te encontrar, ele não vai parar de te perseguir. Enquanto não acabar com sua vida. Recentemente, um inscrito me contou sobre uma nova criatura do Minecraft, tão aterrorizante quanto, chamada Night Dweller. Nossa Senhora! Sempre me falaram que é bom você tomar o sol da manhã pra você absorver vitamina D. Mas ninguém me contou que o sol da manhã também é capaz de queimar sua retina. Não é sério, bicho. Que claridade é essa? Desse jeito eu vou ficar cego. Quando eu enfrentei o Cave Dweller, eu achei que ele era relativamente tranquilo. Porque como eu falei no início do vídeo, ele só aparece nas profundezas das cavernas do Minecraft. Ou seja, eu realmente tenho que ir atrás dele pra encontrar ele. Mas o Night Dweller não. O Night Dweller, como o próprio nome diz, simplesmente aparece durante a noite. Ou seja, quando anoitecer, ele pode aparecer em qualquer um desses blocos que vocês estão vendo. Ou seja, nós estamos... Basicamente, o meu objetivo nesse vídeo vai ser encontrar o Cave Dweller e tentar não morrer do coração no processo. Não, brincadeira. Eu vou tentar me fortificar bem o suficiente pra poder ter uma trocação de soco justa com ele. E provavelmente isso não vai dar certo. O bom é que eu já encontrei essa montanha gigantesca aqui. Então eu nem preciso cavar buraco. Consigo coletar a pedra direto da montanha. Então vamos fazer uma picareta de pedra, um machado, uma pá. E eu acho que vale a pena a gente fazer uma espada também. Porque o Night Dweller provavelmente é muito rápido. Então a gente ter uma ferramenta que bate mais rápido pode ser importante. Falou, pedaço de lixo! Ah, e aqui embaixo, ó. Eu já encontrei carvão também, fi. Bom demais da conta. E bem aqui na nossa frente, a gente já tem uma ovelhinha pronta pra brutalmente ser dilacerada. Opa, ali na frente tem mais, hein? Beiba! Não adianta fugir não, minha parceira. Sua morte é inevitável. Fiquei com dó da bichinha, viu? Eu até poderia fazer uma cama. E na verdade, eu vou mesmo. Só que o meu objetivo não vai ser ser um completo covardão. Eu vou usar a cama pra poder setar ponto de spawn. Mas quando anoitecer, meu amigo, nós vamos virar o caça Night Dweller. Só pra provavelmente ganhar uma surra muito bem dada. Opa, olha o que nós temos aqui. Não adianta fugir não, ô frangolino. Tá olhando o que, ô dona vaca? Vai tudo pro saco. Se liga na cacetada de carne que eu consegui, rapaziada. O churrascão é pro minha conta, hein? Ó, o sol já se escondeu atrás dessa montanha. Ou seja, a qualquer momento vai começar a anoitecer. E aí, nós estamos lascados. Antes da gente ir atrás do Cave Dweller, eu queria muito conseguir, pela velocidade com que o sol tá se pondo, eu acho que eu não vou, coletar madeira rápido o suficiente pra gente conseguir construir. Nem seja a casa mais básica do mundo. Então, se embora subir as paredes, a gente pode inclusive deixar um espaço pras janelas, pra ver se o Cave Dweller tá batendo na nossa porta. Tomara que não. Agora, é só passar o telhado. Vamos aproveitar e trocar o chão também, porque a gente não é um homem das cavernas e não dorme no meio do matagal. Agora, é só colocar uma porta. E pra terminar, eu só preciso correr pra esse rio, coletar o máximo de areia que eu conseguir. Anda logo, pelo amor de Deus, porque tá anoitecendo. Já já nós vamos tá muito, mas muito lascado. Jesus amado, só agora que eu percebi que eu tô a varar de fome. Vamos botar a nossa areia na fornalha pra virar vidro. Coloca uma cama aqui, não pra dormir, mas pra gente setar ponto de spawn. E pra terminar agora, é só a gente colocar os painéis de vidro nas nossas janelas. Voilá! Nós temos a casa mais básica da história do Minecraft. Bem na hora que a primeira noite no Minecraft começa oficialmente a cair. Não é sério, galera, vocês não tão ligados no cagaço que eu tô. Se liga lá fora, galera. Anoiteceu, hein? Night Dweller, cê tá aqui fora. Cê já apareceu pra vir matar. Rapaziada, eu instalei o mod das luzes de... Manda pra dentro de casa, pelo amor de Deus! Ai, caramba! Ele já apareceu! Alguém me explica, pelo amor de Deus, o que que acabou de acontecer aqui. Não deu nem um minuto de noite e o bicho já veio com tudo pra cima de mim. E olha pra isso, ele ainda destruiu a minha janela. Ele também destruiu a minha porta de entrada. Eu acho que a gente não tá seguro aqui dentro, pelo visto. Será que ele ainda tá aqui fora? Night Dweller? Night Dweller? Dá um minuto, pelo amor de Deus. Ok? Eu acho que o meu coração já voltou pro lugar. E o que eu tava dizendo antes daquele tinhoso dos infernos aparecer, é que eu instalei o mod das luzes dinâmicas. Então, se eu tiver com uma tocha na mão, ela vai iluminar o caminho pra mim. Se isso é uma coisa boa, eu sei lá. Não adiantou de nada. Por um acaso, vocês se lembram das suas primeiras noites no Minecraft? Aquela sensação amedrontadora que a qualquer momento algum monstro grotesco poderia pular em cima de você? O medo era tão grande que dava vontade de você simplesmente se trancafiar dentro de casa e só sair quando amanhecesse? Pois é, parece que esse mod tá ressuscitando esse sentimento dentro de mim. A sensação é que esse bicho bizonho pode aparecer de novo a qualquer momento e vir pra cima de mim e matar igual um louco. O problema é que, pelo visto, ter uma porta e quatro paredes de segurança não prestam pra nada. Porque ele simplesmente arrombou a minha portinha de madeira. Mas nós não somos covardes, rapaziada. Simbora perambular pelo mundo do Minecraft no meio da madrugada. E se a gente encontrar de novo esse Night Dweller, eu juro que eu vou tentar não gritar igual uma gazela esganiçada. Sai fora, sai fora, esqueleto! Ô, rapaziada, eu tô precisando de ferro, hein? Pra pelo menos fazer um escudo. Olha aí, que situação ridícula. Sai da minha frente, ô! Puro osso! Eu tô perambulando, já tem mais de meia hora e o Night Dweller não voltou a aparecer. Eu não sei se eu fico triste ou feliz com a notícia dessa. O problema é que eu tô começando a ficar com medo de estar indo pra muito longe de casa. Eu não consigo encontrar esse Lazarentin de novo. Eu nem sei pra que eu quero isso, ele com certeza vai me matar de novo. Rapaziada, boas notícias. Conseguimos sobreviver a primeira noite do Minecraft. Se é que dá pra chamar aquilo de sobreviver. Eu tô pensando da gente utilizar esse dia agora pra caçar alguma caverna pra gente conseguir ferro. Porque eu tô realmente precisando me proteger. O que dá pra gente fazer, pelo menos temporariamente, é aproveitar que sobrou uma porta de madeira. E aí a gente pode vir aqui embaixo, chuchar a porta aqui. E aí a gente consegue minerar pelo menos esses blocos de ferro que tá bem aqui do lado. E é um monte de ferro, fi. Bom demais da conta. Ah, boa, galera! Consegui sair da parte submersa da caverna. Agora a gente tá numa parte normal, tá vendo? Parte normal é o escambau, é a caverna sem saída, caramba! Ô meu Deus do céu, mas toda vez é isso! Eu tô de saco cheio! E esse precipício aqui é profundo pra caramba, tá vendo? Nossa, é uma caverna gigantesca cheia de... Deixa pra lá. É só mais uma caverna sem saída! Pelo menos eu encontrei mais ferro. Parece que tem uma entrada de caverna bem aqui embaixo, ó. Já vamos parar aqui, dar aquela mineradinha. Tô me sentindo no Subnáutica aqui. Eu espero do fundo da minha alma, que aqui embaixo, não apareça Night Dweller também. Eu tô coletando esse monte de ferros, mas eu tô sentindo que por mais que eu tenha uma armadura completasse de ferro, não vai adiantar de nada. O Night Dweller vai me levar igual o papel de novo. Nossa, tem uma dande aqui, velho! Quebra, 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 boa! Vamos levar esse zumbi. Vamos abrir o baú. E não encontramos porcaria nenhuma, mas que beleza, viu? Tá de boa, porque eu acho que com esses últimos ferros aqui, eu consigo ter recursos suficientes pra fazer uma armadura completa, escudo, picareta e até mesmo uma espada. Então agora, a gente só precisa dar um jeito de voltar pra superfície. Aê, chegamos, boa! Vamos voltar pra nosso humilde casinha, que o Jag deixou a porta aberta. E bora esquentar o nosso ferro. Aê, rapaziada! Agora sim, hein? Tô preparado pro Night Dweller? Mas é claro que não! Mas dessa vez, pelo menos, eu tô de full ferro. Posso me proteger com o escudo, bem na hora que começa a anoitecer. Tá anoitecendo, tá anoitecendo. Vai anoitecer a qualquer momento. Ah, eu tinha uma ideia. Tá vendo essa árvore aqui atrás? A gente pode escalar ela. E ele aqui de cima, a gente consegue ter uma visão muito melhor das redondezas. Que isso? Mano, caiu um raio do céu do nada. Não tá nem chuveiro. Ah não, não me disse que o Tinhoso apareceu. Será que ele tá aqui perto e eu não tô vendo ele? Olha o bichão ali embaixo, rapaziada. Meu Deus, como é bocudo. Vai ficar paradão ali? Com a pamonha? Amigão, você vai. Que que é isso? Ah, ele tá vindo, não tá? Ah, ele corre pra casa. Ele tá aqui. Mano, essa gritaria. Ai, caramba, ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu não consegui dar um golpe nele. Olha pra essa gritaria. Que som mais horroroso. O que ainda tá tocando a música? Ele tá aqui ainda? Meu Deus, ele tá aqui, não tá? Ah, ele tá aqui. Corre pra árvore, corre pra árvore. Ai, tá ali, ó. Tá paradão igual um tonto. Ah, meu Deus. Tem afogado vindo, tem afogado vindo. Corre pra dentro de casa. Ele tá aqui na janela. Não, que novo. Ele não vai sair de perto da minha casa mais, vai. Olha pro estado da casa, velho. Vamos tentar consertar o mais rápido possível. Ok, tá tudo certo. Ele tá aqui. Ele tá aqui, olha lá. Nossa. Não, não, não. Não vem pra porta, não. Ele quebrou a janela. O quê? Ele entrou pelo buraco da janela. Alguém me explica, pelo amor de Deus, como aquele mamute de monstro conseguiu passar por esse buraquinho de um bloco de espessura. E a música ainda tá tocando, velho. Ele tá aqui perto ainda. Quebrou a minha janela. Você vai pagar a conta do vidraceiro, filha da mãe. É impossível enfrentar esse monstro. Eu não consigo dar uma porrada nele sequer. Sai, afogado. Ninguém te chamou, não. Por que a música tá tocando ainda? Será que o jogo bugou? Será que ele tá aqui perto? Cadê ele? Cadê ele? A música sumiu. Ele foi embora. Nossa, graças a Deus, ele foi embora. Bicho do céu, que sequência foi essa? Foi chapuletada atrás, chapuletada atrás, chapuletada. Você tá doido? Ah, não, sai, creeper. Sai, 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 sai. Se esse lazarendo terminasse de destruir a minha casa, eu ia ficar muito pistola. Mas que eu já tô. Eu falei que esse bicho era muito mais perigoso que o Cave Dweller. Eu acho que eu nunca senti tanto prazer na vida em escutar apenas o cinema. O que é o silêncio de uma noite no Minecraft? Eu não sei o que eu tenho na cabeça, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou sair de novo perambulando por aí, pra ver se eu encontro outro lazarento desses. Sai da frente, creeper. Ah, o raio de novo. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Vai pra água, vai pra água. Será que ele é rápido na água? Eu não sei. Ele é rápido na água. Ele é rápido na água. Eu voltei pra minha casa e a música continuou tocando. Não, parou. Graças a Deus. O problema é como vocês podem ver. Não! A música voltou. Ah, socorre, socorre. Cadê meus itens? Eu perdi todos os meus itens, caramba. Corre pra água, corre pra água, corre pra água. Cadê o homem, cadê o homem, cadê o homem? Ai, caramba! Não dá, velho. Ah, não dá, mas não dá. Na moral, esse maldito lazarento tá botando flash pra chorar no banho. O Tinhoso corre a 3 mil quilômetros por hora? Vocês estão escutando o som, não estão? Se dane, eu só vou sair correndo. Espera, espera, espera. Fez silêncio. Fez silêncio, ele foi embora. Corre pra gente tentar recuperar os nossos itens. Eu acho que eu morri, foi por aqui. Ah, tá ali, ó. Corre, 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 corre. Graças a Deus, nossos itens ainda estão aqui. Não pra fazer muita diferença, né? Já deu pra perceber que essa armadura de ferro não serve pra porcaria nenhuma. E olha pro rastro de fogo que esse Tinhoso deixou pra trás. O pior é que agora eu nem sei mais o que fazer. Eu não sei se eu continuo perambulando igual um tonto pela floresta. Só esperando a próxima oportunidade de ser humilhado e morto de uma forma brutal. Ou se eu volto pra casa e vou dormir igual um grande covardão. Cadê o bicho, hein? Cadê o bicho? Tô de olho no seu, desgraceno. Aparece mais uma vez pra você ver se eu não saio correndo de medo. Eu tô tão cagado de medo que eu tô perambulando por essas árvores fazendo parkour. E eu não desço não, fi. Já tô vindo, já tô vindo. Eu tive uma ideia, ó. Faz um pilar de terra que o bicho tá vindo. Cadê, 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 cadê? Ele tá aqui embaixo, ó. Olha o lazarento tentando me pegar, mas não consegue. Nossa. Meu Deus! Ele tá escalando. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Fica embaixo, fica embaixo. Ele consegue escalar? Eu acho que ele tá tendo dificuldade pra conseguir escalar esse pilar de terra. Que as árvores de embaixo não tão deixando. É. Eu acho que situações críticas exigem medidas críticas. Armadura completa de Netherite. Porque, na moral, só assim pra gente ter 1% de chance contra esse The Flash do satanás. Ele já tá aqui. Ah, mentira, velho, mentira. Ah, não, mentira. Ele, cadê minha espada? Não, 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 não. Eu soltei a espada. Pera aí um minutinho. Vou pegar as coisas, vou pegar as coisas. Rápido, 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 rápido. Ah, mano, eu cuspi minha espada fora, velho. Vai se equipa rápido. Onde é que tá o meu peitoral, caramba? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Sai afogado agora, não. Ele tá aqui, ó, ele tá aqui, ó. Que isso, mano? O bicho tá todo bugado na terra. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele saiu, ele saiu da terra. Sai. Mano, não dá pra bater nele. Não dá, velho, não dá, mano. Corre, corre, corre. Ah, não dá, não dá, não dá. Eu não consigo dar uma unidade de porrada no bicho. Tentativa roubada número 2. Armadura de Netherite completa. Com proteção 4 e espinhos 3. Porque se eu não consigo bater no lazarento, talvez ele acabe tomando um dano por me bater. Espada de Netherite com sharpness 5. Fire Aspect 2. Sweeping Edge 3. E pra completar, um deck inteiro de maçã encantada do capiroto. Se agora não der certo, eu desisto. Vamos comer a nossa maçã dourada. E agora é esperar o bichão aparecer. Eu tô sentindo que a qualquer momento ele já vai pular pra cima da gente. Vamos subir aqui na nossa árvore de segurança. Mais ou menos. Ó, só a título de teste. Tem um zumbi bem aqui na frente da lagoa. Eu vou deixar ele me bater. Olha como eu praticamente não tô mudando. E ele ainda tá apanhando dos meus espinhos. Agora pode subir da minha frente. Agora que eu tô todo equipado com a armadura encantada, é bom você aparecer. Ô, homem, ô, homem, rapaziada, ele voltou. Eu não tô morrendo tão rápido mais, mas como vocês podem ver, eu tô batendo nele. Não acontece nada. Eu não consigo bater no bicho. Ah, pelo amor de Deus. Comei outra maçã, com outra maçã. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Mano, como é que eu bato nele? Olha pra isso. Eu tô sentando a espadada, não acontece nada. Não conseguiu me derrotar, não é mesmo? Aí foge igual um covarde. Eu dei sorte dessa vez. Mas, velho, vocês viram isso? Eu devo ter dado mais de 10 espadadas no bichão. O lazarento voltou. Volta pra água, volta pra água. O lazarento não tomou nenhum dano. Olha isso. Ele não apanha, ele não apanha. Ele só bate. Será que nem com uns espinhos ele tá tomando dano? Ah, velho, desse jeito não vai dar, não. O que eu consigo fazer é fugir do lazarento. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Ó o bocudo, ó o bocudo. Amigão, vai no dentista, pelo amor de Deus. Seus dentes gigantes aí, tá tudo podre. Olha, eu tô batendo e não acontece nada. Lá vem ele de novo. Come a maçãzinha. O que se eu sair correndo? Sai, sai, sai. Vou tentar fazer um pilaco. Pilaco, pilaco. Vai, vai. Ah, ele escala, eu esqueci que ele escala. Minha casa tá pegando fogo. É sério isso? O filho da mãe, pare de desgraçar minha vida. Não vai sobrar nem minha casa pra contar a história. Eu acho que eu tô conseguindo bater nele. Por incrível que pareça, eu tô dando dano 5. E aí eu acho que quando cai o raio, é porque eu matei ele. O problema é que assim que eu mato ele, já aparece um outro logo em seguida. Talvez seja porque eu fui nas configurações do mod e coloquei pra esse monstro spawnar o tempo todo. É, talvez essa ideia tenha sido bem... imbecil. Então, basicamente, o que eu tô querendo dizer é que graças à minha ideia estúpida de mudar as configurações do mod, eu estou literalmente preso numa batalha infinita contra o Night Dweller. Eu queria tanto que ele aparecesse que eu acabei exagerando. A dose, lá vem mais um! O Night Dweller definitivamente é um dos monstros mais assustadores que eu já vi na história do Minecraft. Mas não seja burro igual eu. Deixa a taxa de spawn dele normal. Senão você vai estar eternamente preso numa batalha que nunca vai acabar. Esse foi o Night Dweller, mais uma das criaturas bizunhas que podem aparecer no seu Minecraft. Se vocês quiserem conhecer outras criaturas bizunhas, comenta aí debaixo que vocês querem mais. Agora se não licença, eu vou continuar fugindo. Falou, rapaziada!